Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C Sharp. Na aula de hoje vamos continuar o desenvolvimento do nosso programa utilizando o banco de dados, que é o programa de gerenciamento de academia, gestão de academia e estamos trabalhando com a parte de log, estamos desenvolvendo aí a janela de log que nós começamos na aula passada, beleza? Esse é o conteúdo da aula de hoje, meu bom. E eu peço que você, se você não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Por quê? Porque aqui no CFB Cursos são aulas de segunda a sexta. Então, para você receber as notificações de todo esse conteúdo, ativa o sininho aí para todas as notificações. E eu te peço para que, peço uma ajuda, né? Você clicar no joinha agora no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final. Por que eu te peço para clicar no joinha? Para você ajudar o nosso canal a continuar oferecendo, continuar ofertando cursos de qualidade de forma totalmente gratuita, para o nosso canal crescer, poder ofertar cada vez mais conteúdo para essa comunidade aí, beleza? Também segue o nosso canal nas nossas redes, vão estar aparecendo aí, e compartilha o nosso conteúdo para ajudar a divulgar o nosso canal. Bom? Vamos lá. E para você que quer ajudar de uma outra maneira, também na descrição do vídeo tem os links para as nossas vaquinhas. Mas você que se sentia vontade e quiser contribuir dessa outra maneira, está aí na descrição de todos os vídeos os links das nossas vaquinhas ativas. Bora para a aula então? Vamos lá. Estamos aqui com a parte de log, então nós desenvolvemos aqui, passamos o formulário form1, que é o formulário pai aqui do formulário de log, no construtor, para a gente poder manipular os elementos do form1 aqui através da tela de log. Um detalhe, antes da gente continuar, vamos conferir aqui no formulário de log, nós vamos ter que mudar a imagem desse camarada aqui. Então o acesso dele tem que ser public, nós já configuramos aqui, modificador com public. Desse label aqui também, então o modificador dele também tem que ser public. E desse outro aqui, por fim, também, que também tem que ser public. Porque nós vamos acessar esses elementos através de outro formulário, fora desse formulário aqui, que é o formulário principal do nosso programa. Ok? Então voltando aqui no nosso formulário de log, vamos agora começar a configurar o log efetivamente do nosso programa. Então nós já criamos a janela, vamos dar um clique duplo aqui então no botão logar. logar, beleza? E podemos já dar um clique duplo aqui também no botão cancelar para criar os respectivos eventos. O cancelar, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai fechar essa janela, this.close, close. Ok? Beleza? Joia! Bom, para controlar, para ter esse controle de usuário logado dentro do nosso sistema, nós vamos criar uma classe, que vai ser uma classe para poder receber as variáveis globais do nosso programa. Que vão poder ser acessadas de qualquer parte do nosso sistema. E nessa variável, nessa classe, vão estar as informações do usuário logado. Se tem usuário logado e as informações do usuário logado. Então, para a gente criar essa classe, nós vamos fazer exatamente o mesmo procedimento aqui da classe banco. Vamos lá em projeto, adicionar classe e o nome dessa classe vai ser globais. Globais. Adicionar. Está aqui a nossa classe globais. E o que nós vamos fazer nela? Aqui, nós vamos, todas as variáveis globais, nós vamos criar dentro dessa classe. Inicialmente, nós vamos precisar das seguintes variáveis. Vamos criar já uma variável para a versão do programa. Versão. Vai ser 1.0. Ok? Vamos criar uma variável que vai ser a logado. Logado, ela vai ser do tipo boolean. Então, nós vamos iniciar ela aqui em false. Certo? E vamos também criar o nível. Nível. O nível de acesso do usuário. Bom, essas variáveis, nós vamos precisar acessar em todo o nosso programa. Então, o modificador de acesso delas vai ser public. E como eu quero que seja a mesma variável manipulada por todo o sistema, nós vamos ainda informar aqui que ela vai ser do tipo estática. No caso dessa aqui, ela vai ser do tipo string. Certo? Então, aqui, public static. O modificador de acesso de todas. Certo? Logado vai ser do tipo boolean. Boolean. E nível vai ser do tipo inteiro. Ok? Então, aqui estão as nossas três primeiras variáveis globais que nós vamos usar no nosso programa. Ok. Voltando aqui para o login, que é o login.cs. O que nós vamos fazer agora aqui no botão logar? Esse aqui é o evento de clique do botão logar. Aqui é que a mágica vai acontecer. Basicamente, nós temos que fazer o seguinte. Nós temos que colher os dados que foram digitados nessa janela. Então, aqui no Flog, nós temos que colher aqui o username e senha. Passar isso aqui para as variáveis. Certo? E fazer uma consulta no banco de dados usando aqui o username e a senha. Tá? Que foram informadas. Então, vamos pegar esses dados aqui. Vamos colocar em variáveis. String. Username vai receber do textbox username.text Beleza? Vamos criar também aqui string senha. Vai receber do textbox senha.text Então, colher as informações digitadas lá. E a gente tem que verificar primeiro se os campos estão preenchidos. Se um ou outro não estiverem preenchidos, Eu não vou executar a rotina de log. Que é fazer a pesquisa no banco de dados. Ok? Então, se username foi igual a vazio ou senha foi igual a vazio, significa que não foram digitados os dados que eu preciso. Ou senha ou username. Então, eu vou dar uma mensagem. Então, eu vou dar uma mensagem. Então, eu vou dar uma mensagem. Message box.show usuário e ou senha inválido. Posso fazer a verificação campo a campo a campo? Posso. Posso fazer um if para verificar só o username e um if para verificar só a senha. Aí fica a critério de vocês. Ok? Vamos dar aqui um foco no username. Então, tbusername.focus. Posicionar o cursor lá. E dar aqui um return. Return. Para ele encerrar esse procedimento de clique. Para ele não continuar. A partir daqui, se ele encontrar isso aqui como verdadeiro. Ele não continuar a execução dessa rotina. Ele interromper a execução aqui. Ok? Bom, existem duas formas que nós podemos... Na verdade, existem muito mais formas que nós podemos de acessar o nosso banco. Nós podemos criar um método lá. Certo? Para poder fazer a consulta. Um método genérico para consultas. Ou nós podemos construir a consulta diretamente aqui. Certo? Fazendo a conexão aqui. Construindo a conexão no banco por aqui. E acessando todo o conteúdo por aqui. Tá? Também é uma maneira perfeitamente válida. Qual que é a maneira mais fácil para a gente aqui nesse momento? Já que nós temos a classe banco. Seria extremamente interessante. Nós criarmos um método aqui genérico. Para consultas. Aonde eu simplesmente vou passar para esse método uma consulta. Um select. Certo? E ele vai retornar para mim um data table com o resultado da minha consulta. Beleza? Então, nós vamos fazer assim inicialmente. Aqui já na classe banco. Nós vamos criar, então, esse método genérico para consulta. Então, public, public, static. Eu vou retornar um data table. Então, data table. E o nome desse método vai ser consulta. Consulta. O que eu preciso passar para esse método? Eu preciso passar uma string contendo o SQL. Contendo a consulta que eu quero realizar. Então, string SQL. SQL. Beleza? Nós já temos a rotina aqui de conexão de acesso a um select. De execução do select dentro do banco. Que é a mesma consulta aqui do obter todos os usuários. Só que ao invés de usar um select fixo, nós vamos usar esse select aqui como parâmetro para esse comando aqui. Então, vamos copiar toda essa rotina aqui que a gente já tem pronta. De como fazer o select, de como fazer a consulta aqui no banco. E vamos colar aqui. Ok? Qual que vai ser a grande diferença? A grande diferença é aqui. Vou passar para o command text. Ao invés de passar esse select pronto. Eu vou passar o parâmetro SQL. Então, vou passar aqui o parâmetro SQL. O resto é exatamente a mesma coisa. Inclusive, nós podemos aqui já dar um comando de close. Fechar a conexão. Mesma coisa aqui, né? Podemos tentar aqui já fechar a conexão. Então, aqui, conexão banco. Conexão banco. Ponto close. Para a gente não deixar a conexão aberta. Isso aqui a gente vai testar se ainda funciona realmente. Se não vai prejudicar esse fechamento aqui. Ou nós vamos ter que fazer o fechamento do próprio código. Mas já deixo o fechamento aqui. E aqui também, na exceção, ele fecha o banco também. Antes de disparar a exceção. Beleza. Jóia. Então, nós criamos um método agora genérico. Para poder fazer consulta no banco de dados. Como que nós vamos usar esse método agora no nosso formulário de login? Cadê? Está aqui. Nós vamos usar da seguinte maneira. Eu vou criar aqui a string. Então, string SQL. E o que eu preciso fazer? Eu preciso consultar no nosso banco. Se existem esses dados. Username com o username que for passado. E a senha. Se ambos equivalem no mesmo registro. Se ele retornar algum registro. Significa que ele encontrou esse username e essa senha. Se ele não retornar nada, significa que não foi retornado. Não foi encontrado uma equivalência de username com senha. Beleza? Bom. Pode ser que existam mais de um username e senha iguais no mesmo registro? Pode. Pode ser. Só que isso aqui é uma rotina que nós vamos ter que filtrar no cadastro do usuário. Então, quando eu cadastrar o usuário, antes de confirmar o cadastro, eu vou ter que fazer uma pesquisa no banco de dados para ver se existe já algum username, certo? Com o nome digitado. Se existir, eu dou uma mensagem e falo, ó, não pode cadastrar esse username e tenta outro. Tá ok? Então, esse filtro, esse bloqueio aí de username para verificar se vai ter username igual, nós vamos realizar dentro da tela de log. Nós podemos também, no nosso banco de dados, definir o username como um campo de chave primária, para ele evitar essa duplicidade. Ok? Então, nós podemos ter essa dupla segurança aí, criar o username como chave primária e fazer essa verificação dentro da tela de cadastro de usuário. Tá bom? Depois a gente altera lá no banco. Mas, nesse ponto aqui, eu já sei que não vão ter registros de username iguais. Então, isso me garante que eu não vou ter retorno de duas linhas nessa consulta aqui. Tá? Vou ter retorno somente de uma linha, porque a filtragem do username já vai ter sido feita no cadastro. Então, esse select aqui vai ser o seguinte, eu vou pedir aqui, ó, select todos, from todos os registros, tá? Embora que eu vou utilizar somente username, senha e acesso. Ah, e o nome também, né? Ah, eu vou pegar todos aqui, tá? Vamos usar quase todos. De onde? De tbusuários, 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 quando, where, quando, t underline username, username, foi igual ao valor da variável username, 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 ent, ent, t underline, senha, senha, usuário, foi igual ao valor da variável senha. Beleza. Joé? Aqui finalizamos o nosso select, ok? Com esse select aqui construído, nós vamos ter que passar para o nosso método. Só um detalhe aqui importante que eu já estava esquecendo. Username e senha, deixa eu diminuir essas janenas aqui, esses painéis. Username e senha são string. Então, a gente tem que passar aqui na consulta, aspas, aspas não, apóstrofo, ok? Então, apóstrofo aqui para o username e apóstrofo aqui também para o senha. Então, abre o apóstrofo aqui e fecha o apóstrofo aqui, ok? Porque eles são dados do tipo string. Então, esse aqui é detalhe que a gente não pode esquecer. Bom, vamos criar então aqui o nosso data table no topo da nossa classe aqui. E é o data table que vai receber o resultado da nossa consulta. Lembrando que aqui a nossa consulta retorna um data table com o registro encontrado, beleza? Então, aqui em cima nós vamos precisar criar o nosso data table. Então, SQLite, SQLite, não, SQLite, data, aliás, SQLite, não, é data table, né? Data table, vamos criar aqui, ó, dt, new data table, beleza? Criamos o nosso data table. Com o data table criado, agora nós podemos executar a consulta. Aqui, fizemos a string. Agora vamos chamar o nosso método consulta, ok? E armazenar o retorno dele no nosso data table. Então, o nosso data table recebe da classe banco, ponto, consulta. O nosso método consulta que precisa receber como parâmetro uma string, ok? Uma variável do tipo string contendo o SQL que vai ser a nossa consulta. Então, passei aqui, ok? Ele executa essa consulta e faz o retorno do data table com o resultado que está aqui nesse data table aqui. O que nós temos que fazer agora? Simplesmente verificar, pessoal, se esse data table retorna uma linha, beleza? Por que eu vou verificar se o retorno dele é uma linha? Por que eu não preciso verificar se é dois? Porque nós vamos colocar o username como chave primária e nós vamos realizar essa segurança, essa filtragem aí no cadastro do usuário para evitar que existam dois data tables, dois dados username com o mesmo valor. Não vai existir isso dentro do nosso banco. Então, eu verifico. Se a quantidade de linhas retornada for um, significa que ele encontrou esse username junto com essa senha, ok? Se não, significa que ele não encontrou, beleza? Então, nem preciso verificar quais são os valores. Se o valor do username é igual a esse username e o valor da senha é igual a esse da senha digitada. Eu não preciso fazer essa verificação. Basta verificar se existe uma linha retornada. Se por segurança você quiser verificar, você pode, mas não tem necessidade nesse caso. Então, eu vou verificar aqui. Se o nosso data table, se data table.rows.count for igual a 1, significa que ele encontrou a equivalência username senha. Bom, então o que nós temos que fazer? Eu tenho que verificar. Agora, eu tenho que... Significa que foi logado. Então, eu tenho que alterar aqui agora no meu formulário, f1.design. Eu tenho que alterar o ledzinho aqui para verde. Eu tenho que alterar aqui o valor do acesso desse usuário e tenho que alterar aqui para o nome do usuário que foi logado. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Agora vai entrar o formulário que nós passamos aqui via construtor. Então, nós passamos o formulário aqui via construtor e na nossa variável form1, ok? Nós atribuímos o formulário que foi passado como construtor. Ok? Para o construtor aqui, ó. Então, o que foi o formulário? Form1 que nós queremos manipular os componentes desse formulário. Então, vamos lá. Form1. Ponto. Primeiro aqui, o label. Label. LB. Acesso. Ponto. Text. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o resultado do nosso data table. Então, vai receber aqui, ó. Data table. Rows. Linhas. Só tem um. Então, é a primeira linha. Isso aqui é um array. Certo? Uma coleção. Então, eu pego aqui o primeiro elemento dessa coleção. E aqui existem duas maneiras da gente obter esse dado dessa linha. Aqui ele retornou a linha. Vamos abrir aqui, ó. O Visualite. O Visualite. O SQLite Studio. Certo? Com o nosso banco aqui. Olha só, usuários. Nós temos uma coleção, uma linha com esses campos aqui. Certo? Com essas colunas aqui. Então, cada coluna dessa é um elemento do array rows. Então, esse aqui é o elemento zero de índice zero. Um, dois, três, quatro, cinco. Se eu pedir aqui, ó. Rows um. Se eu pedir item. Item array zero. Eu estou me referindo à coluna zero. Agora, se eu pedir item array 1, eu estou me referindo à coluna 1. Ok? Beleza? Existem duas maneiras de fazer isso aqui. E nessa linha, nessa programação, eu vou fazer exatamente das duas maneiras. O primeiro aqui, eu quero retornar o acesso. Ok? O acesso está aqui, ó. Nível. Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu vou pedir aqui o array da posição 5. Ok? Array da posição 5. E eu vou converter isso aqui para string, já que eu estou passando para um label. Beleza? Então, essa é a primeira forma de a gente retornar o dado aqui do nosso data table. A segunda forma é a seguinte. Eu vou lá no form 1. Label. Username. LB. Eita ferra. LB. Nome usuário. Nome usuário. Não é username não. É o nome que eu quero aqui, né? Vou pegar do meu data table ponto rows. Ponto zero. Primeira linha ali. E aqui eu posso usar o método field. Aqui, ó. Field. A segunda maneira. O field, eu quero aqui o nome do usuário. O nome do usuário. O username não. O nome, efetivamente, do usuário. Que está aqui na posição 2. Ao invés de indicar a posição 2 agora, eu posso indicar o nome do campo. O tipo dele é varchar. Então, ele é string. Correto? Então, o tipo dele aqui, ó. String. Se ele fosse inteiro lá, eu colocaria int aqui. Integer lá é igual int 64 aqui. Tá ok? Só que o meu campo lá é string. E o nome do campo. O nome do campo. Que é o t underline nome usuário. Convertei isso aqui. Já é uma string. Já é do tipo string aqui, ó. Certo? Então, não preciso fazer o true string aqui, ó. True string. True string. Porque eu já estou passando inteiro. Lembrando que, se isso aqui fosse um campo integer lá. Aqui seria o... Poderia ser, por exemplo, o índice 64. E aí, eu precisaria do true string aqui no final. Tá bom? Como esse não é o meu caso, o meu campo é do tipo string. Provavelmente eu não vou precisar de fazer a conversão do tipo string. Porque o field já está me retornando o string aqui. Então, são as duas maneiras mais comuns aí. Mais fáceis de acessar os resultados do data table. Tá bom? Beleza. Obtive o nome do usuário. Obtive o acesso. Já preenchi isso no form 1. Agora eu vou mudar a imagenzinha. A imagenzinha lá do picture box. Nós demos o nome de picture box led logado. Lembrando que nós configuramos o modificador de acesso desses três elementos para public. Porque senão a gente não iria conseguir acessar aqui. Então, public picture box led logado. Image. Aqui eu vou passar o led verde. É isso? Então, como ele está no arquivo de recursos, eu vou vir aqui em properties. Properties.resources. Fazer esse caminho aqui. Properties.resources. Properties.resources.ledverde. Como é que chama? É... Led... Led verde. Led verde. Tá aqui. Então, properties.resources.ledverde. Ok. Defini lá. Configurei os campos lá no formulário. Mas existem ainda coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos definir aqui os valores das nossas variáveis globais. Logado e nível. Ok? Podemos colocar também aqui as informações do usuário logado. Também como o username, o nome do usuário, as senhas. Precisa consultar isso aqui mais para frente. Mas não vamos precisar disso por agora, não. Então, em globais, globais.nível, eu vou passar aqui o valor, o valor do quê? Da variável, da variável nível. Então, nós temos que buscar aqui o nível aqui, ó. Então, vamos pegar qualquer uma das formas. Vocês podem usar essa ou essa aqui. Eu vou usar essa aqui, tá? Nível. Eu vou buscar do meu datatable, rows, zero, field. Agora eu quero o nível, esse campo aqui, ó. Nível usuário. E notem que ele é inteiro. Intejo. Então, campo nível usuário, ele é do tipo int64, int64. E aqui agora, eu vou precisar fazer o seguinte. Aqui a gente precisa de uma voltinha aqui. Por quê? Porque ele está falando, não é possível converter o tipo long, que é o int64 ali, em um int, long int em int, certo? Então, a gente vai precisar aqui, ó, do int.parse para poder fazer essa conversão. Só que ele ainda fala que não é possível. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Porque aqui é uma conversão, ele precisa do string. Então, nós vamos passar isso aqui para string. Devemos uma voltinha aí para converter esse valor que é integer lá no banco para inteiro, que é a nossa variável nível aqui dentro de globais. Muito bem. Lá em globais, nós também vamos definir o logado para true. Ok? Beleza. Muito bem. E podemos fechar essa janela. Diz ponto close. Diz ponto close. Fechar a janela. Então, caso ele encontre uma linha, um resultado, esse é o procedimento. E se ele não encontrar? Caso contrário, o que ele vai fazer? Se ele não encontrar, nós vamos passar uma mensagem aqui para ele de usuário não encontrar. De usuário não encontrado. Isso é. Message box. Message box. Ponto. Show. Show. É usuário. Usuário não encontrado. Ou correspondência, usuário senha, username senha não encontrado. A mensagem que vocês quiserem. E aqui fica a dica para outro procedimento. Por exemplo, o que vocês querem fazer? Se já tiver um usuário logado e eu clicar lá em login, eu vou desfazer o login. Eu vou desfazer o login somente se outro usuário for encontrado. Ou se tiver um logado e eu pesquisar o login e não encontrar o usuário nenhum, eu desfaço o login anterior. Se vocês quiserem desfazer o login e nesse momento não foi encontrado um usuário, vocês definem as variáveis aqui. Definem, redefinem esses conteúdos aqui no formulário principal e as variáveis globais para não ter o usuário logado. Eu não quero. Eu quero simplesmente, se ele não for encontrado, dar uma mensagem que ele não foi encontrado. Se já existiu um usuário logado, eu vou permanecer com o usuário que está logado. Tá bom? Beleza. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos rodar. Lembrando que nós já fizemos o cadastro de um usuário. Ele está me dando erros aqui, eu não percebi. Ele está me dando erros aqui. Deixa eu ver. Ah tá. Não sei por que cargas d'água, ele colocou dois, fechado, dois, dois, abrindo aqui duas chaves, né? Então vamos tirar uma ali. Beleza. Lembrando que nós já fizemos o cadastro aqui, ó. Data, nós já temos o username. Bergcampus com c123. Vamos lá. Vamos ver se isso funciona. Então, essa rotina de login aqui. Vamos digitar sem nada. Vou tentar logar. Ele me dá mensagem. Usuário sem vários. Beleza. Vamos agora, um usuário qualquer com uma senha qualquer. Vou clicar em logar. Ele me fala, ó, usuário não encontrado. Beleza. Posicionou. Deveria posicionar o cursor aqui, né? Vamos verificar isso daí. E agora vamos digitar o Bergcampus. Bergcampus com a senha 321. O log, usuários e username existe, mas a senha não. Continua dando usuário não encontrado. Mas se eu digitar a senha 123, logar, ele fecha a janela, ele ativa o ledzinho para verde, passa o nível de acesso do usuário e o nome do usuário logado. Ok? Agora nós precisamos fazer o log off. Certo? Vamos lá então. Então, vamos só verificar aqui, é, tb, user, nem textbox, username, usuário, sem, vá, textbox, username, focos. Ó, inicialmente aqui, ah não. É, não, inicialmente aqui tá certo. Bom, enfim. Ah, depois a gente preocupa com isso daqui. Vamos fazer o log off aqui então. Então, no nosso form 1.design, nós vamos pegar um menu. Menu. Cadê? Aqui ó, menu, menu strip. Adicionar o camarada aqui. E primeiro menu aqui, login. Ok? Ou logar, ou log on. Ok, do jeito que vocês quiserem. Vai ser login. Aonde eu vou ter as opções. Log. Logar, logar, ou log on. Vou colocar log on e log off. Log on e log off. No log on, nós vamos chamar a janela de login. Então, f login, f login, nós já fizemos essa rotina aqui, né? New, f login. Joia. Agora, f login, ponto, show dialog. Joia. O que que tá de errado aqui? O que que tá de... Ah, tá. Eu preciso passar o formulário, né? Esqueci que eu mudei o construtor. Eu preciso passar o formulário aqui como parâmetro para o construtor. Então, já chamei a tela de login. Agora, vamos chamar aqui o log off. O log off não vai chamar nada. Eu vou simplesmente definir aqui, ó. Essa rotina aqui, que nós fizemos no log. Aqui, ó. Toda essa rotina, nós vamos fazer aqui no log off. Para tirar o usuário logado. Então, aqui eu não preciso acessar, né? Basta eu ir diretamente aqui. Na verdade, aqui, ó. Eu não preciso acessar aqui, né? Form 1. Eu já tô no form 1. Ok. O label, lb, acesso. Eu volto pra 0. Ok. O nome, eu volto pra 3 tracinhos. Jóia. A imagem, eu passo para o LED vermelho. Jóia. Aqui no nível, na variável global, eu coloco 0. E o logado, eu coloco falso. Então, aqui, eu fiz o log off. Vamos ver agora se isso funciona. Então, username. BR Campos. 1, 2, 3. Logar. Ok. Acesso 3 username. Vamos fazer o log off. Login. Log off. Olha lá. LED vermelho. Acesso 0. Usuário. Nenhum logado. Se a gente entrar dentro do nosso programa, eu não digitei nada aqui, ó. Vou simplesmente cancelar. Ele abre o programa, mas sem usuário logado. E essas informações de usuário logado, nós vamos usar aqui nos menus, pra verificar se pode acessar ou não. Então, vamos criar um menu aqui. Vamos deixar pra próxima aula, esse controle de menus, porque acho que o nosso tempo já esgotou, ok? Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho, se você não clicou pra receber as notificações. Dá aquele like maroto, se você não deu lá no início. Também segue a gente nas nossas redes sociais. Eu ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço e tchau.